O Jogo do Poder O senhor falou também que o prefeito descapitalizou o fundo de previdência dos funcionários públicos municipais. O senhor acha que poderemos ter problemas na previdência dos servidores como temos na previdência do Estado uma situação de déficit absoluto? Ou seja, o senhor prevê dias difíceis para o próximo prefeito? Teremos na próxima gestão da prefeitura, digamos, um preço muito alto, uma cobrança muito alta por conta dos investimentos realizados, até por conta das Olimpíadas? Olha só, Ricardo, com toda franqueza e sinceridade, todos os servidores do município do Rio de Janeiro se perguntam hoje se eles serão amanhã o que passa o servidor do Estado nesse momento. Essa é uma realidade, é uma grande preocupação do servidor. O que o prefeito fez? Para ele fechar a conta dos Jogos Olímpicos, ele fez duas coisas. Ele apertou e cortou serviços públicos essenciais, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro da educação, da conservação da cidade e outros serviços e ele avançou no dinheiro do servidor. Ele pegou dinheiro bom, vivo, do FUNPREV, substituiu por patrimônio imobiliário da prefeitura. Pegou lá 100 milhões de reais em dinheiro, devolveu um terreno de 100 milhões de reais. Hoje, esses terrenos não têm liquidez, não se conseguem vender e o preço caiu. O fato hoje... Você acha que compromete, então, a situação da previdência dos servidores a curto prazo ou a médio prazo? Já está comprometido agora. O caixa do FUNPREV é zero. O prefeito, todos os meses, tem que... a recada dos servidores, o que o servidor recolhe. E todo mês o Tesouro já está comprometendo. Já está aportando. O caixa é zero. Acabou o caixa. Ou seja, como ocorre no governo do Estado, o Tesouro tem que fazer aportes mensais para garantir a previdência atualmente. Todos os meses. A prefeitura está fazendo aportes mensais todos os meses. Você sabe de que ordem esse aporte? Olha, você pega o valor mais ou menos... eu não tenho esse valor exato, mas nós já pedimos esses valores ao Tribunal de Contas do município e ao gabinete da vereadora Tereza Berg. Mas as informações que nós temos, e são informações muito objetivas, é que você não tem mais saldo em caixa, você recebe do servidor o desconto e a prefeitura todos os meses complementa. Isso é uma realidade... Afora a questão da previdência que o senhor abordou aqui, quer dizer, no âmbito geral, do ponto de vista econômico, a prefeitura vai ter problemas na próxima gestão? O senhor acha que essa gastança que houve por conta das Olimpíadas terá uma cobrança na próxima gestão? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na verdade, isso já está acontecendo com um corte de investimentos no custeio de saúde, educação e outros serviços públicos. Por isso, Ricardo, que eu acho que a próxima gestão é muito importante que seja uma gestão de alternância de poder. Um dos problemas que pesa na prefeitura hoje é o crescimento de cargos em comissão em cargos especiais. A máquina está pesada. A prefeitura, com essas 29 secretarias, colocou a máquina muito pesada para tentar fazer girar o candidato da situação. Se o candidato da situação ganha, ele tem todos esses compromissos para carregar. Acho que é do interesse do município do Rio de Janeiro e dos seus cidadãos a alternância do poder por conta disso. E olha, nós já vimos dois filmes muito ruins nessa direção. Isso aconteceu em Brasília. Reeleição, reeleição e o Brasil explodiu. E aconteceu também no estado do Rio de Janeiro. Um morador ali da região de Sampaio me disse, Osório, nós temos que evitar que o Rio ganhe a triplice coroa. Para o outro, é que triplice coroa? Quebrou o Brasil, quebrou o estrado, não pode quebrar o município. Não podemos cometer esse erro de novo aqui no município do Rio. Deputado, o senhor está falando sobre servidor público. E servidor público é um ativo muito grande no município do Rio, servidor estadual também. Ainda que existam críticas e um dos problemas no estado foi justamente, da crise do estado, foi justamente a ampliação, por exemplo, das OS, a terceirização de serviços de saúde, por exemplo, com OS e você cria uma despesa efetiva quando você tem uma receita volátil, que é o caso do petróleo para o estado do Rio de Janeiro e ainda a queda do ICMS. Para a prefeitura, o senhor tem que tipo de projeto que leve em conta o que já vem da gestão atual, que também apoia-se muito na terceirização da OS, o senhor vem de um partido que tradicionalmente é a favor de terceirizar, de privatizar. E qual é o recado, por exemplo, servidor público? Que proposta? Como é que o senhor lidaria com o servidor público diante de todo esse cenário que o senhor teceu aqui, de dificuldade e já forçando a previdência do servidor? Olha só, Alizã, eu conheço bem o servidor público da cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com esses servidores durante quatro anos e os servidores também me conhecem. O Rio de Janeiro tem os melhores servidores públicos do Brasil. O quadro de servidores da prefeitura é excepcional. E nós vamos trabalhar, Ricardo, com o quadro de servidores da prefeitura, preferencialmente. Nós vamos enxugar a máquina, tirando quem não é da prefeitura e não atende ao público, e deixando os servidores como prioridade. Agora eu quero colocar o gancho da... Entre contratar um médico ganhando 8, 9 mil para uma OS, uma UPA municipal, e valorizar o servidor médico, que também exerce a mesma função, mas às vezes ganha 3, 4 mil reais. Qual é a sua... Quero falar um comentário, esse de saúde é muito importante. Primeiro, a prefeitura do Rio está perdendo servidores médicos. Ela remunera muito mal o médico servidor e nós não conseguimos mais atrair médicos... E agora remunera por OS. E agora remunera por OS. O servidor de carreira, ele está sendo mal remunerado. Agora, em relação às OS. As OS funcionaram muito bem em outros lugares do Brasil. Em São Paulo, as OS têm um bom trajeto e têm uma boa trajetória. No Rio de Janeiro, as OS não funcionam, porque a prefeitura não fiscaliza e nós perdemos o controle. Teremos que fazer uma revisão profunda da situação das OS. Reavaliar essa situação e criar mecanismos de fiscalização e encontrar outros caminhos. Estamos estudando, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha tem um projeto muito interessante de se criar uma fundação pública de saúde. Esse pode ser um caminho, que eu posso dizer a vocês e a população que nos escuta. O modelo como está hoje não atende ao interesse público. Isso vai ser um lugar. As OS no Estado, temos um exemplo aqui prático, na verdade, as UPAs recebiam 3 milhões pela gestão, as OS recebiam 3 milhões para a gestão das UPAs. Houve um corte de 1 milhão e continuam fazendo a gestão. Não mudou muita coisa. Ou seja, se corta 1 milhão e não se altera quase nada. Tinha muita gordura. Prova de que a gordura era exagerada. Me parece que essa é um pouco a lógica que preside a relação do poder público com as OS. Em relação à saúde, outra questão que me chama a atenção é uma contradição que há em relação à qualidade. Houve uma ampliação do serviço básico de saúde, o Aidegável, que houve clínicas da família se multiplicaram na gestão de barras do país. Isso é muito bom, porque você tem todo um filtro nessa rede primária no atendimento da população. Que é a responsabilidade do município. Pois é, mas os hospitais continuam deficientes. Os hospitais continuam com uma prestação de serviço de baixa qualidade. Hospitais municipais, inclusive. Recentemente, o Conselho Regional de Medicina fez uma avaliação dos hospitais por conta da proximidade dos Jogos Olímpicos e constatou que ainda vários hospitais municipais não têm condições de um atendimento acontento, razoável para a população. Como é que você vê essa contradição? É uma boa rede básica e hospitais deficientes. Por que isso persiste? Olha, Ricardo, eu queria tocar num ponto que você tocou, que são as clínicas da família, que esse é um ponto que nós temos uma visão muito diferenciada. Primeiro, clínica da família foi um bom programa. Um programa que avançou no atendimento primário, que é a responsabilidade da prefeitura. Agora, com os cortes recentes na saúde, aquela clínica da família que funcionava redonda, não está mais funcionando redonda. Um dia falta um médico, um dia falta um medicamento. E a situação dos hospitais, como você bem mencionou, é catastrófica. Vai na emergência do Souza Guerra de Noite, você vai ver um Vietnã com o médico escolhendo quem ele vai atender e quem não vai atender e provavelmente vai morrer. Então, a saúde tem duas questões fundamentais. Primeiro, devolver à saúde recursos que foram tirados para poder bancar grandes obras e poder bancar esse projeto de poder com a prefeitura inchada. Vamos devolver os recursos à saúde. O segundo tema é a gestão. Não é possível a gente ter recursos correndo pelo dedo e isso não sendo prioridade. Eu serei um prefeito que estarei presente em todas as ações, em todas as áreas. E eu não vou aguentar ser prefeito do Rio de Janeiro se tem gente morrendo em unidade sob nossa responsabilidade. Eu vou fazer mais um intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto